Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom. Os profissionais da contabilidade se reuniram na capital federal para três eventos que discutiram vários assuntos importantes para a categoria. Temas como o primeiro ano da reforma trabalhista, os desafios à certificação digital e os preparativos para a 18ª Conescap estiveram na pauta desses três intensos dias de debates e palestras, que ajudaram os profissionais a se prepararem para os desafios de 2019. São muitos desafios, muitos, quer dizer, na verdade esse ano já foi um tremendo desafio, um ano que não teve arrecadação, uma contribuição, uma queda violenta e a gente está se recriando com novos produtos, novos projetos. O primeiro evento promovido pela Fenacom foi o quarto seminário de gerentes de certificação digital, um mercado em crescimento exponencial e de grande abrangência. Tem desde o setor fiscal e tributário, onde a Receita Federal, junto com a Secretaria de Fazenda, tem implementado uma série de serviços e produtos para acesso via seus portais. A própria nota fiscal eletrônica, eu acho que é um exemplo, é um case de sucesso, tamanha a grandiosidade do país e a quantidade de empresas que emitem, obviamente, notas fiscais. Tem o próprio judiciário, que todo hoje, todo ele já se utiliza da certificação digital, quer dizer, desde o juiz até o técnico judiciário, os processos tramitam eletronicamente e sempre assinados com certificação digital. Há setores agora novos, que a gente está observando que vão surgir, que é o caso, por exemplo, dos chamados IoT, ou seja, dispositivos da chamada Internet das Coisas. O mercado de certificação digital, ele cresceu, para você ter uma ideia do tamanho do mercado, o mercado cresceu 25% em relação ao ano anterior. Então, enquanto a gente tem indústrias com queda de produção, a gente tem na indústria da certificação digital um crescimento na casa de dois dígitos, que é bastante interessante hoje no país, dado esse cenário econômico atual. Então, é um mercado em crescimento, um mercado que a gente está tentando trabalhar para sair um pouco dessas questões da obrigatoriedade. A obrigatoriedade, claro, o mercado chegou onde chegou por conta das questões obrigatórias da Receita Federal, do governo federal como um todo. Mas acho que o grande desafio e a oportunidade que a gente tem é traduzir isso para o usuário como uma oportunidade de otimização dos seus processos. O segundo dia do encontro reuniu contadores e profissionais de direito no oitavo Seminário de Gestão Jurídica e Legal da FENACOM. O destaque foi a presença do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o debate em torno do primeiro ano da reforma trabalhista, que impactou trabalhadores, empresas e sindicatos. Então, nós estamos num momento, nós, as entidades sindicais, de transformação, de repensar o seu modelo de funcionamento, os serviços prestados. Então, esse evento, ele faz essa reflexão, essa proposta, e mostrando o protagonismo do profissional do direito, o advogado e também do contador nesse processo de reestruturação. Ou seja, prestar os serviços, novos serviços, estar mais perto da base de cada sindicato, para que possa, num processo de qualidade, atender melhor as empresas. Eu acho que os contadores, as empresas de contabilidade, os assessores jurídicos, eles terão um papel muito importante nesse novo mundo empresarial que se quer criar no Brasil, em que um capítulo distintivo é a ideia de compliance, é a ideia de cumprimento adequado das normas, é a ideia de respeito a normas éticas e mesmo a normas comportamentais. No terceiro e último dia de encontros, aconteceu a Assembleia do Conselho de Representantes, a ACR e da FENACOM. Durante a ACR, entre outros assuntos, foi apresentado o projeto da 18ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, a CONESCAP, que acontecerá de 13 a 15 de novembro de 2019, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O que vocês podem esperar da CONESCAP? Muita surpresa. Muita coisa diferente, tudo de diferente que já aconteceu nas outras CONESCAPs, será nessa, vai ser diferente, em virtude da necessidade. Nós temos poucos recursos, porém temos muita criatividade. E o projeto foi trabalhado pensando nisso. Outro momento marcante da Assembleia foi o descerramento da foto do presidente da FENACOM, na gestão 2014-2018, Mário Berti. Você chegar à condição de presidente de uma das maiores entidades brasileiras que envolve, entre outras atividades, e na sua grande maioria a classe contábil, é o máximo que um profissional pode querer na sua vida. Eu costumo dizer que é sacrificante você ser presidente de uma entidade, é. Só que a profissão, ela me deu toda a condição de ser o que eu sou, e de conseguir tudo o que eu consegui. Então eu tenho uma certa obrigação de devolver para a profissão aquilo que ela me proporcionou. E a entidade, como a FENACOM, proporciona essa possibilidade de eu poder devolver um pouco aquilo que eu obtive. FENACOM, 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 FENACOM.